A Associação Comercial confirmou que neste ano não acontecerá nenhuma promoção, em virtude da pandemia, claramente. Mas a entidade estuda criar um marketplace próprio, um canal de vendas para as lojas, para os comerciantes de Mojiguassu. Acompanhe na entrevista com o presidente e o superintendente da entidade. Fazendo algum tipo de campanha, alguma situação, promovendo o comércio de alguma forma, para que a gente possa estar passando esse período. Então, assim, aqueles tipos de campanha que nós fazíamos, esse ano a gente não tem previsão nenhuma de estar realizando. Nós não vamos realizar, já está definido que não. Inclusive, a época que era de maior comemoração, a data tão esperada de Natal, que era a presença do Papai Noel, aquela desfile de Natal, a parreata, tudo que vinha ali, aquele encontro, isso tudo, infelizmente, esse ano aqui, novamente, já está definido que não vai ser feito. Nós divulgarmos que as pessoas se conscientizem de comprar na cidade, ajudar o comércio local, comprar no mercadinho do lado, não sair para fazer compra externa, porque nesse momento todo mundo está sofrendo. A gente sabe essa questão de querer passear, comprar um produto diferente, mas nesse momento de crise, ajudar o comércio local é muito importante. Então, a gente vem incentivando muito essas ações e, dentre elas, nós estamos criando agora também, no formato digital, um marketplace para que todas as lojas vendam dentro desse marketplace da associação comercial também. Ou seja, é uma forma de concorrer com os aplicativos de venda de lojas de fora, de grandes lojas, criar um marketplace local, é isso? Exato, essa é a ideia. O marketplace, a gente sabe, uma vez que joga, ele vai para o mundo, né? Mas a ideia é que é favorecer o comércio local, para que eles não sintam tanto o impacto desses fechamentos que estão acontecendo. E aí E aí E aí